Mas eu já estou aqui na linha com a liderança comunitária lá de Riacho Grande, no Araripe, é um distrito, talvez seja um dos maiores distritos de lá. Se não for o maior, eu acho que é o Pajéu, não sei se é o Riacho Grande, mas ela vai falar. Nós estamos aqui com a Dorinha na linha. Boa tarde, Dorinha. Boa tarde, José L. Tudo bem com você? Está tudo na paz, graças a Deus. Aí no Riacho Grande também está tudo na paz, né? Está tudo na paz, José L. Teu áudio está baixo, eu quase não estou te ouvindo. Bota mais um retornozinho aí para ela, para ela me ouvir. Está me ouvindo bem agora? Estou, José L. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos os ouvintes do Fique Sabendo de Tudo. Sim. Dorinha, eu queria que você colocasse a foto de Dorinha antes, para que... Dorinha, é o seguinte, eu tenho recebido muitas informações aí do Riacho Grande, não só da comunidade do Riacho Grande, mas também de outras regiões. eu estive lá no Pagéu, onde eu fui visitar lá uma indústria que está parada por falta de ajuda do prefeito e por falta de incentivo do prefeito e das autoridades, de uma forma geral. Mas eu queria saber de você, Dorinha, como é que está o Riacho Grande? Você que é uma liderança... Hein? Escutar pelo telefone. Ô, Dorinha, escute pelo telefone. Escuta pelo telefone, não escute pela rádio, porque senão vai perturbar. Escuta pelo telefone. Eu não estou conseguindo te ouvir pelo telefone. Pronto, é o seguinte, Dorinha, agora você vai me ouvir pelo telefone. Você tem que baixar o rádio, baixe o seu rádio aí e me escute agora só pelo telefone, que agora você vai me ouvir só pelo telefone, tá bom? Pronto, pronto. Dorinha, eu tenho dito que eu tenho recebido muitas, muitas, muitas reclamações da população de Araripe em todos os setores, né? Em relação à gestão municipal. E você, como liderança política aí do Riacho Grande, eu queria que você falasse primeiro, antes dos seus projetos, que eu sei que você tem muito, como é que está o atendimento, como é que está chegando os benefícios aí, né? O que é de direito do povo do Riacho Grande, através da prefeitura? Como é que está o atendimento da prefeitura aí, do gestor? É, Jocélio, nós estamos aí três anos, né, da atual gestão. Pra quem não sabe, eu fui candidata a vereador do lado da gestão. Hoje eu estou oposição da gestão. Por quê? Porque em algumas situações, eu não sou de acordo. É uma questão, desde quando a gestão atual assumiu, aqui no distrito de Riacho Grande, não foi feito nenhum tipo de obra que venha beneficiar a população. Inclusive, nosso cartão postal, que é a praça do distrito, está totalmente abandonada. O serviço público, não em questão de atendimento dos profissionais, mas em questão das necessidades básicas, como medicamento receituário, sempre falta no posto de saúde. O transporte escolar do nosso município, nesse ano, enfrentou muitos problemas, ônibus quebrando nas estradas. Eu sou mãe de aluna que utiliza um desses transportes, e sempre eu tinha que ir buscar ela em meio de caminho, porque o ônibus estava quebrado. A gestão atual, na minha opinião, não vem desempenhando o papel que deveria com a população do Araribe. E esse foi um dos motivos que me fez sair da base do gestor. Torinha, me diga uma coisa. Parece que foi ele que construiu uma creche aí, que essa creche está abandonada, ou já tinha sido construída? Como é que está essa questão da creche aí, do Riacho Grande? José, a gente, na gestão do prefeito doutor Giovanni, o distrito de Riacho Grande foi contemplado com um seio. Sim. Foi construído, e como esse seio foi construído, a antiga creche passou a ser utilizada lá. Sim. Essa antiga creche está totalmente abandonada pelo poder público, não tem utilidade nenhuma. A gente já solicitou, através de um vereador, que fosse nos doado essa creche, já que existe uma lei, na lei orgânica do município, que todos os recursos arrecadados, 2% seria para utilizar nas ajudas das associações. Só que até o exato momento a gente não recebeu nenhum tipo de retorno positivo. Sim. Me diga uma coisa, qual é a população aí do Riacho Grande? Quantas famílias residem aí no Riacho Grande, no distrito? É o maior distrito ou o maior distrito é o Pajéu? Jocely, é considerado aqui o maior distrito, aqui o eleitorado é em torno de 1.200 votos. Ah, é muita gente morando aí, né? E a população, o que é que fala aí em relação ao prefeito? O prefeito não ajuda, não tem ajudado a população, ele tem visitado aí o Riacho Grande, ele não fez nada que, nesses três anos e pouco aí, pela população? Não, não, Jocely, a única coisa que ele fez foi a estrada que liga o distrito de Riacho Grande a Empoeiras, o que eu tenho conhecimento que ele fez. É negativo em relação à população, é muito, muito negativo em questão da atual gestão. Você é uma liderança comunitária aí, muito atuante, você foi candidata a vereadora, ficou na suplência, você continua trabalhando aí pela comunidade, você tem alguns projetos que você já conquistou aí para a comunidade, eu queria que você falasse aí dos seus projetos. Sim, Jocely, eu, antes mesmo de colocar meu nome à disposição da nossa comunidade, eu já vinha trabalhando, né? Em 2017, meu primeiro projeto foi em 2017, foi um destanalizador de água, que infelizmente hoje não funciona porque cabe o município dizer se vai funcionar ou não, não é com a gente, a gente busca os projetos para beneficiar a comunidade. Sim. Foi antes mesmo de lançar meu nome à disposição da comunidade, eu já tinha trazido projeto aqui para o distrito de Riacho. Lutando para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, infelizmente a gente não tem apoio do município, você sabe que as associações são muito sucateadas, né? Não tem recurso próprio, a associação depende de uma mensalidade de R$ 2,50 do sócio. E a gente vem trabalhando não só a agricultura familiar, a gente vem trabalhando outros projetos, a gente já buscou poços profundos junto ao governo do estado e a Soidra. Hoje a comunidade do Sítio Segredo é abastecida de água através da nossa luta, que a gente conseguiu implantar um poço artesiano lá, está funcionando, beneficiando mais de 50 famílias. A gente já trouxe cursos profissionais de marco digital, onde 40 pessoas se qualificaram. A gente foi buscar cisterna, vamos implantar cisterna agora. A gente já trouxe palestras informativas sobre a praga do feijão, que foi uma coisa que afetou diretamente os agricultores nesses últimos dois anos. Sim, sem ter problema. Na qual eu gostaria de deixar meu abraço aqui ao gerente regional da EMATES, o Agilor Ribeiro, que atendeu o nosso pedido e veio fazer essa palestra. E agora a gente foi contemplado com mais um projeto muito importante do governo do estado, que é o Ceará Sem Fome. E aí, como é que está? O Ceará Sem Fome é um projeto que está abrangendo a todo o Ceará, chegando aí no Riacho Grande. E como é que está a expectativa aí para esse projeto funcionar? Jocely, a expectativa é positiva. Já tem pessoas já me procurando, perguntando como é que faz para ser atendida pelo projeto. Isso é muito bom para a gente, porque é sinal que não tem rejeitação os projetos que a gente busca. O que é que a gente precisa nesse exato momento? São de parcerias. Porque para receber o Ceará Sem Fome, eu posso utilizar uma segunda via, que seria alugar um prédio para a gente colocar o projeto para funcionar. Mas nós estamos aqui tentando ver se a gente consegue a construção da sede da associação. A gente já tem um terreno. Já estamos aí buscando ver se o gestor dou esse prédio para a gente, mas até o momento a gente não tem nenhuma resposta positiva. E eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade, Jocely, e pedir a parceria dos empresários. Eu sei que seu programa é de uma audiência enorme. Eu gostaria de pedir a todos os empresários, aos políticos das cidades vizinhas, que pudermos ajudar com essa causa, para beneficiar essa população. Porque, assim, como eu escuto muito você falando no jornal, o Cariri Oeste é um dos lugares mais pobres da região do Ceará. A gente precisa muito investir aqui no Cariri Oeste. E quando a gente consegue um projeto desse, porque a gente sabe hoje que muitas famílias passam necessidade. Muitas crianças, muitas vezes, vão para a escola sem a merenda, porque o pai ou a mãe não podem comprar. E o Ceará Sem Fome é um dos complementos, é que vai levar a alimentação para aquela família carente. Ou seja, vai ser uma refeição por dia, mas vai ser uma refeição que vai suprir a necessidade daquelas famílias. E qual é a parceria que vocês aí pretendem fazer com os empresários? Jocely, no momento a gente está com a RIPA. Quem puder nos doar material de construção, tijolo, cimento, ferro, para poder a gente dar início. A gente não quer fazer uma coisa grande, e a gente quer fazer apenas um cômodo que dê para atender a associação nas reuniões. Mas, Dorinha, me diga uma coisa, Dorinha, mas aí não tem nenhum prédio que a prefeitura possa ceder aí, para fazer essa parceria aí, porque é do governo do Estado? Tem sim, tem a antiga creche, tem a antiga creche que está abandonada. E o prefeito ainda não aprovou esse projeto de vocês para sair lá? Foi feito um requerimento pelo vereador João de Vilma solicitando essa creche. Eu entrei em contato por telefone com o prefeito, pedi a ele novamente, ele me respondeu o que iria ver. Agora não me deu nem que isso tem nem que nada. Rapaz, eu vou te contar uma coisa para você. Vou botar só Cicinho. Vou botar só Cícero. Nem Cicinho mais. É só Cícero. Eu não vou botar Cícero de Deus, não. Desculpa. Porque para ser de Deus, meu amigo, que é isso, prefeito. Lá é o projeto Ceará Sem Fome do governo do Estado, que está dependendo só de um conto para poder fazer a alimentação daquelas pessoas que precisam e ser distribuído, prefeito. Mas também não é de admirar. O prefeito que abandona, não dá apoio a uma indústria que vai gerar mil empregos na sua cidade, esse aí eu não posso chamar de Cícero de Deus, não. Desculpe, Cícero. E você tem o espaço aqui, porque eu estou falando aqui, é para você falar também depois, se você quiser. Então, se quiser entrar em contato conosco, pode entrar, porque é um absurdo isso, Cícero. Um projeto do governo do Estado, que se você se diz parceiro, que a comunidade, através da liderança Dorinha, conseguiu lá para o Riacho Grande e está dependendo só desse prédio e você não... Aí, isso é vergonhoso para o prefeito, aonde a comunidade está pedindo ajuda dos empresários para construir o prédio, para poder botar esse projeto para funcionar. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha generalizada. Dorinha, Pois é, vamos ver se vai aparecer algum empresário. O certo é o prefeito, né? Se dispor do lado da comunidade, está do lado da comunidade. Será que esse prefeito quer voto aí do Riacho Grande? Eu acredito que sim, né, Jocely? Se ele sair como candidato, eu acredito que sim. É. Seria uma contrapartida do município, né, Jocely? Porque a gente só consegue projetos para implantação com parceria. A prova que a gente não tem parceria é um desfinalizador que eu consegui em 2017. A gente não tem água potável para o consumo humano. Nossa água está louca e está aqui. Também esse projeto está parado? Dorinha, esse projeto também do desfinalizador está parado? Está parado, Jocely. O desfinalizador está parado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E o que é que esse prefeito... O que é que esse prefeito... A gente não tem condição de votar ele para funcionar, né? Me diga alguma coisa, para poder me acalmar aqui, para saber o que é que esse prefeito fez aí no Riacho Grande. Me diz aí para mim alguma coisa de importante. Não tem, Jocely. Não tem, infelizmente. É isso. Uma comunidade com 1.200 pessoas, acreditam aí na faixa de 400 famílias, né? Na faixa de 600 famílias. 600 famílias? Como é que pode, rapaz? Pelo amor de Deus. Dorinha, muito obrigado. Eu vou deixar aí os microfones para as suas considerações finais, para você colocar alguma coisa que tem esquecido. Fica à vontade aí, minha querida. Jocely, eu só quero aí pedir a contribuição de todos aqueles que puder nos ajudar nessa causa nobre. Gostaria de agradecer pelo espaço, né? Gostaria aí de agradecer a meu amigo, companheiro, a Genô Ribeiro, que foi o... E nos deu essa oportunidade, escreveu a associação na qual eu sou presidente, pela parceria. Gostaria de agradecer ao governo do estado do Ceará, pela iniciativa, pelo projeto brilhante, que é trazer alimentação às famílias carentes. E agradecer à comunidade que está recebendo o projeto muito bem. E muito obrigada por tudo. Valeu, Dorinha. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço a todos aí, o povo do Riacho Grande. E o meu abraço também para a Genô Ribeiro. Obrigada, gente. Fique sabendo de tudo com José Luleite.